Você é enganado que o WSK-12 vai já já para o doce dela. Vamos ao pulo de partida. Cal, Forza Nostra. E paciência de Cal, recuada no primeiro. Atenção, foi dada a partida para o primeiro pai, o partido é boa. Forza Nostra tem a ponta cabeça de vantagem, Cal em segundo, Lona Baluna corre em terceiro. Em quarto, lá por fora, Silent Passion. Em quinto, balançada, atua Bárbara Mel. Final da reta oposta e Cal tem um corpo inteiro. Forza Nostra em segundo, Lona Baluna corre em terceiro. Em quarto, balançada, Silent Passion. Na quinta, colocação empurrada e chamada a patroa. Em sexta, apanhando Bárbara Mel. Final da variante, Cal tem a ponta. Forza Nostra em segundo, lá por fora, Lona Baluna. Próxima, quarta em terceiro, contorna a curva de chegada. Entram pela reta final, Cal tem a ponta. Forza Nostra, Lona Baluna. Lona Baluna tomou a segunda, avança por fora, já vai tentando a primeira colocação, já vai dominando. Vai livrando cabeça e pescoço, levantagem, Cal em segundo. Forza Nostra, quarta em terceiro, a 300 do vencedor. Lona Baluna vai dominando, vai sacando um corpo inteiro, Cal, quarta em segundo. Afastada, Forza Nostra em terceiro, a 200 do disco. Na ponta, Lona Baluna. Ela vai sacando um corpo inteiro lá por dentro, Cal em segundo. Lona Baluna, meio corpo, um corpo inteiro, Cal em segundo. Afastada, avança, Sala em pé, tomou a terceira, cruzam a faixa final. Lona Baluna, Cal, estimada a patroa, Fruta Doce, Ira do Sol, até Forza Nostra e Bárbara Mel. Vamos aguardar o placar. Lona Baluna. Lona Baluna.